Além de qualquer regra da quebra, além da média, sou exceção É assim que nós vivemos livre Mais que seu hype pago e as hashtags gratidão Então não, não me subestime Mais que o som de dois minutos que tem seis efrão GRD, esse que não é zero, creme, se caninha Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie! Hoppe! Hoppe! Suavidade, meu parceiro, mas tá suave, mano, é hip-hop E você é feedback, você quando rima, certeza que o rap morre Então você não é hip-hop, porque cê é hip-rap Entendeu, tuzão? Qual que é a fita? Pegou? Cê tá ligado que é rima boa na sua lata Você sabe, vagabundo, cê é DG E pode paque nessa fita, pode paque Meu rap é efemero, eu sou mulher e você é homem Isso é batalha de rima, então eu te ganho independente Desgênero, cê entendeu, parceiro? Vai tomar no seu cu, é isso mesmo Vai tomar no cu Vem! Uou! 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 E nessa batalha, cê sabe, aqui é o caminho Cê falou de gênero, tudo bem Até porque não é truta E mando, sabe que eu tô no trono Eu vou te matar, independente do gênero Ou na sua mente, ou o que tá logo, os cromossomos Porque eu vou fazendo a rima avançada Cê sabe, não é meu truta, cê não pega na levada Porque eu faço a rima aqui no enredo Porque eu te mato o R-Rap e você é só meu brinquedo Uou! Uou! Muitas salvas de palmas pra essa batalha Uou! Uou! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Cistali, rapaziada Uou! Uou! Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de DG Uou! Cistali um a zero E tudo que vai Volta! Aê, vem gerar com a mão pra cima Quem tiver com a mão pra cima vai ficar milionário Lembrei, vamos lá Vai, Jami Só vem na vibe Uou! 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 Cê tentou cortar meu pipa Mas só deu o estirante O que vocês querem ver? Sangue! Se for da linha chilena Não é só usar cortante O que vocês querem ver? Sangue! Passo no verso, você tá ligado, né? Truta, meu fono é otário Sabe, né, mano? Te mato, cê fala de pipa Cê fala, mas que o papagaio, mano? Passo na rima, você tá ligado, né? Truta, cê ficando quase Até porque eu te mato Independente, né, mano? De você ser abitiu Vou fazendo a rima, né, meu mano? Sabe que agora no verso, três mililhas Ei! Assista é abe Com certeza uma abe de rapina Mano, passo no verso, você tá ligado, né? Truta, quem diria? Eu sou o Kratos, agora eu arranco as asas de uma arpia Mano, sabe que eu te mato na improvisação? Foda-se, faz a sua improvisação Tio, você tá ligado, né, mano? Que sua rima pode parar um fuso Se tê ali já manda outro Você tá morrendo, então manda busta Parceiro, nessa fita, pode pá que eu caminho Pode subir a raia Eu sou pequena, mas eu te mato só com meu peixinho Tio, você tá ligado, nessa fita, pode pá que você é irrelevante Você falou que eu sou boneca Brinquedo, você sabe, você é inabalável Na verdade, seu rap é maleável Sabe, meu mano, você não é instável O único brinquedo que você conhece Não sou eu, é sua boneca inflável Eu te mando pro cacete Nunca vi uma buceta O máximo que você catuque é o buraco na parede É isso, rapaziada Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do DG Barulhos e barulhos pra quem gostou da Cistali Vamos pra semifinal, mano Vocês estão meio cansados hoje, né